Atenção, torcedores do Vasco, temos uma notícia bombástica que vai abalar o mundo do futebol brasileiro, preparem-se para uma revelação que pode mudar tudo. O Vasco da Gama, buscando se recuperar de uma temporada abaixo do esperado, está prestes a dar um verdadeiro chapéu no Internacional, isso mesmo, o gigante da colina está preparando uma proposta oficial para tirar um meio campista que estava a caminho do Inter. Quem é esse jogador tão cobiçado? Trata-se do talentoso Agustin Martegani, que atualmente brilha no São Lourenço, da Argentina, ele é um dos grandes destaques da equipe e tem chamado a atenção de diversos clubes brasileiros, o Internacional já havia demonstrado interesse na sua contratação, mas as negociações não avançaram. Agora, o Vasco entra na disputa e pode levar esse jogador para São Januário, o Racing, da Argentina, também estava no páreo, mas acabou recuando, e aí, será que o gigante da colina vai conseguir superar a concorrência e fechar com o craque? E não para por aí! Agustin Martegani já disputou 23 partidas e tem sido fundamental para o São Lourenço, com três assistências distribuídas, imaginem o que ele pode fazer vestindo a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas, para saber o desfecho dessa história e todas as outras novidades do nosso clube, você não pode perder, inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa notícia que pode mudar o rumo do Vasco no futebol nacional. Então, torcedor vascaíno, conte para a gente, o que você acha dessa possível contratação? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos viver esse momento emocionante para o nosso clube, inscreva-se e ative as notificações, porque aqui é Vasco da Gama até o fim, rumo às vitórias!